Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu peito Ela não tem o direito De me tratar desse jeito Vou me acabar na bebida Minha cama agora é mesa Coração despedaçado Meu cobertor é tristeza E o copo de cerveja É quem dorme do meu lado É assim que estou vivendo Apaixonado por você Sabes que estou sofrendo E se hoje estou bebendo É por causa de você Eu só tenho um pedido a fazer Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu peito Ela não tem o direito De me tratar desse jeito Vou me acabar na bebida Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu coração Isso não é vida, não Se eu não morrer de paixão Fume acaba na bebida É assim que estou vivendo Apaixonado por você Sabes que estou sofrendo E se hoje estou bebendo É por causa de você Eu só tenho um pedido a fazer Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu peito Tira essa mulher do meu peito Ela não tem o direito De me tratar desse jeito Fume acaba na bebida Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu coração Isso não é vida, não Se eu não morrer de paixão Fume acaba na bebida O que se é pra sofrer, vamos sofrer, mexer Amor, eu sei que a sua confiança em mim tá meio balançada Amor, quem nunca errou que pague a primeira rodada Eu sei que seu perdão vai ser difícil, nada paga o desperdício De perder uma boca igual a sua, não é pra te gabar Mas vou falar que pra te superar, eu não achei ninguém na rua Posso ter um monte de rolinho, mas só você é meu baby Posso chamar um monte de mozinho, mas só você é meu baby Por isso não me deixe Não me deixe Por isso não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Arrocha aí Eu sei que seu perdão vai ser difícil, nada paga o desperdício De perder uma boca igual a sua, não é pra te gabar Mas vou falar que pra te superar, eu não achei ninguém na rua Posso ter um monte de rolinho, mas só você é meu baby Posso chamar um monte de mozinho, mas só você é meu baby Meu baby Por isso não me deixe Por isso não me deixe Não me deixe Não me deixe Por isso não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Posso ter um monte de rolinho, mas só você é meu baby Meu baby Meu baby Posso chamar um monte de mozinho, mas só você é meu baby Meu baby Por isso não me deixe Não me deixe Não me deixe Por isso não me deixe Não me deixe Não me deixe Diego Vieira O Topzinho Repertório novo Topzinho Vem curtir, vem Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate um desespero Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô se mata Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate um desespero Empilhando garrafa Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô se mata Aô se mata Aô se mata Você acha que eu tô chato? Chato esse sentimento aqui Se você acha que eu tô Se você acha que eu tô falando Deixa eu chorar Vai me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda de ainda estar aqui Deixa eu beber Deixa eu chorar Vai me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda de ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Eu poderia estar roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando uma água com vocês Não tô roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando uma água com vocês Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda de ainda estar aqui Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda de ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Bora bebê Bora bebê Diego Vieira Diego Vieira O topzinho Essa é apaixonada demais Choro Diego Vieira é assim A mistura do seu força romantiza Pra dançar coladinho Pra beijar na boca Por que ser pra sofrer Vamos sofrer Vamos sofrer Feche Mas não se assuste com meu jeito A minha intenção É só viver 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 você Não abro mão Tô sentindo que é amor No tic tac do meu coração Dói só de pensar Dói só de pensar Que em outra vida eu possa não ser teu amor Dói só de pensar Te perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer Pra você entender É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você Arrocha aí Me desculpe se estou indo rápido demais Não se assuste com meu jeito A minha intenção É só viver Viver você Não abro mão Tô sentindo que é amor no tic tac do meu coração Dói só de pensar Que em outra vida eu possa não ser teu amor Dói só de pensar Te perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer O que eu quero dizer Pra você entender Dói só de pensar Que em outra vida eu possa não ser teu amor Dói só de pensar Te perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer O que eu quero dizer Pra você entender É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos E a gente precisa me perdoar Precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz agora tanto faz Que já não me quer mais Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Eu quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suar de molhado de beijos Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo Dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso Que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes Eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito Nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Vou te amar Diego Vieira O Topzinho Hoje eu acordei Com uma decisão Uma alerta Pro meu coração O oi vai vir a tchau E o sim vai vir a não Quem errar não vai ter Meu perdão Cansei Cansei Já basta tudo que eu passei Parei Parei Só me chame Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Faz um favor sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Faz um favor sume Nem me chame pelo nome Cansei Cansei Já basta tudo que passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor sume Nem me chame pelo nome Yeah Diego Vieira O Topzinho Eu vou tirar você da minha cabeça Nem que seja a última coisa que eu faço Não vou ficar plantado em uma mesa Nem vou dormir em um banco de praça Não vou ficar aqui Não vou ficar aqui me lamentando Chorando por quem não quer meu amor Se você quer ir embora Então vai Mas se mandar minha vida Por favor Tomara que você encontre alguém pior que eu Tomara que você sofra Tomara que você sofra Tomara que tu passe o fim de semana Chorando enquanto ele tá em outra cama Pra aprender a dar valor a quem te ama E quando eu encontrar alguém Vou dar meu melhor beijo Vou deitar em seu peito Falar coisas que só falei pra você E quando eu encontrar alguém Vou beijar muito na boca Vou tirar sua roupa Não vai ser você que vai mudar meu jeito Diego Vieira O Topzinho Tomara que você encontre alguém pior que eu Tomara que você sofra, sofra Tomara que tu passe o fim de semana Chorando enquanto ele tá em outra cama Pra aprender a dar valor a quem te ama E quando eu encontrar alguém E quando eu encontrar alguém Vou dar meu melhor beijo Vou deitar em seu peito Falar coisas que só falei pra você E quando eu encontrar alguém E quando eu encontrar alguém Vou beijar muito na boca Vou deitar em seu peito Não vai ser você que vai mudar meu jeito Não vai ser você que vai mudar meu jeito E quando eu encontrar alguém Vou dar meu melhor beijo Vou deitar em seu peito Falar coisas que só falei pra você E quando eu encontrar alguém E quando eu encontrar alguém Vou deitar em seu peito Não vai ser você que vai mudar meu jeito Não vai ser você que vai mudar meu jeito Não vai ser você que vai mudar meu jeito Bora beber, bora beber, bora beber Porque se é pra sofrer, vamos sofrer, peixe Se acaso um dia encontrar um homem triste a chorar Se for por amor, é amor de verdade, pode acreditar Um homem chora, chora, chora Quando ama, chora Se ficou sozinho, chora Um homem quer um homem chora Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso E esse sentimento é bem mais forte Eu só não tive sorte, mas não sou covarde Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro do peito, a gente põe pra fora Pode rir que eu não tô nem aí Coração ignora Um homem quer um homem chora Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bater saudade Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso E esse sentimento é bem mais forte Eu só não tive sorte, mas não sou covarde Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro do peito, a gente põe pra fora Pode rir que eu não tô nem aí Coração ignora Coração ignora Um homem quer um homem chora Coração ignora Um homem quer um homem chora Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Coração bota pra tocar Diego Vieira Arrocha aí Depois de tanta piaça eu levei o troco Tudo que eu fiz pra ela, ela fez com outro Fico só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem que eu vire ouro Acho que outra pessoa substituí E o lugar que era meu, alguém assumir É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina virou minha casa Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Garçom bota pra tocar Diego Vieira É só moda apaixonada que eu quero ouvir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Acho que outra pessoa substituí E o lugar que era meu, alguém assumir É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina O barzinho da esquina virou minha casa Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Garçom bota pra tocar Diego Vieira É só moda apaixonada que eu quero ouvir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Garçom bota pra tocar Diego Vieira É só moda apaixonada que eu quero ouvir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Diego Vieira, o Topzinho Repertório novo do Topzinho Arrocha aí Camila Rabeira Tava aqui combinando com meu coração Ele tá sem condição A gente andou levando pancara demais Cabeça na lua e o copo na mão Cada gola e uma decepção E nenhum dos dois aguenta mais Procurando o meu sossego Tô no canto da cidade Tentando esconder minha saudade Você tá me procurando Mas eu vou seguir meu plano A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso te ver sem você Você me quer mais e fica querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Bora bebendo Bora bebendo Bora bebendo Bora bebendo A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso te ver sem você Você me quer mais e fica querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso te ver sem você Você me quer mais e fica querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Diego Vieira O Topzinho Porque se é pra sofrer Vamos sofrer do x Se é Diego Vieira O Topzinho Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Bora bebê Bora bebê Bora bebê Bora bebê Choro Diego Vieira Assim Levanta sofrência Maldito Sofrência Maldito 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 Sim, porque estou no deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Diego Vieira, o topzinho Diego Vieira, vai, vai Traga a cachaça, eu vou beber Me dê a cachaça mais forte Que você tem aí Mas deixa o copo bem cheio Que eu vou virar Hoje eu não vou pra casa Eu não vou dormir Eu vou ficar por aqui Não tenho hora pra voltar Hoje eu não vou pra casa Eu não vou dormir Eu vou ficar por aqui Não tenho hora pra voltar Pode ir Que eu fico aqui sozinho Não quero dar trabalho a ninguém Pode ir, me deixa só Eu entendo Se você não me esperar Dou um jeito de voltar Então eu durmo aqui Acho que vou ficar por aqui Acho que você é calitro Ai, 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 ai Cachaça fraca do carai Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Cachaça fraca do carai Não tá fazendo efeito Meu coração dói, ai, ai, ai Cachaça fraca do carai Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Pode ir Que eu fico aqui sozinho Não quero dar trabalho a ninguém Pode ir Que eu fico aqui Sofrendo e correndo atrás Pode ir, me deixe só Eu entendo Se você não me esperar Se você não me esperar Dou um jeito de voltar Ou então eu durmo aqui Acho que você é calitro Ai, ai, ai Cachaça fraca do carai Não tá fazendo efeito Meu coração dói, ai, ai Cachaça fraca do carai Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Cachaça fraca do carai Não tá fazendo efeito Meu coração dói, ai, ai Cachaça fraca do carai Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Ai, 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 ai Cachaça fraca do carai Muito tempo Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás